Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Maria Paz Hoje eu vou estar mostrando a vocês como fazer um peito de frango Pense no peito de frango supimpa, ó Muito bom, gente Vocês vão gostar, não gostam muito E fácil de fazer, né? Vou estar mostrando a vocês passo a passo Como vou estar fazendo esse peito de frango Espero que vocês gostem Deixa bastante joinha E se inscreve, compartilha Com colega, amigo, vizinho Todo mundo, gente Assistir meu vídeo até o final pra eu conseguir 40 mil horas tão desejada, pessoal Pra eu conseguir essa 40 mil horas Eu dependo de vocês A ajuda de vocês Diana tá aqui Vim comer, ó Pegar o rango, ó Tinha pança, pra ficar supimpa Fala aí, Diana Fala, bom dia Ah, essa Diana é toda toda De surpresa Aqui, ó Fala aí, bom dia, pessoal Fala Fala, bom dia, pessoal Fala, neném Oxi, fala Fala, Yasmin Quem quer esse pacotinho, pessoal? Vocês querem esse pacote? Ó a carinha, ó Quietinha, quietinha Não trabalha não, gente, ó Negocinho desse, dá trabalho aonde? Olha a carinha dela Luciana já chegou ali já com a regra de fio dela Mulher fienta Vem bater o rango, ainda traz os fios ainda É mole? Dá pra isso? Só pode trazer o marido pra comer aqui também Trouxe aí, vê ela Vê a barriga Vê os filhos E aí é difícil, né, gente? Oi, pessoal, ó Como é que deixou? Eu vou colocar o alho Aqui tem três dentes de alho, ó O peito de frango Cortou, tá vendo como ficou, gente? E vou pegar, colocar um pouco de decorante Tá dando pra ver? Um pouco de decorante Vou pegar um pouco de pimenta calabresa Aí só tem o peito, pessoal Vou colocar Vou colocar esse temperinho aqui, ó Esse temperinho, não sei nem o nome Mas que é tempero Edu Guedes Vou colocar também Ah, se for tempero Edu Guedes é bom demais Tem esse aqui também Eu não sei nem o nome Vou colocar também Vou colocar também um pouco de comilho Olha E vou colocar primeiro dois limões Pequenininho, ó Já caiu um carocinho aqui dentro Minha mão tá limpa, viu? Ó O peito de frango A gente já tá todo limpinho, né? Já limpou todinho Ó Aqui também, ó Agora Vou pegar Vou dar uma mexidinha aqui, ó Pra pegar o tempero Aqui, ó Pra pegar o tempero Pra depois a gente ali Dar uma fritadinha nele Pra depois fazer outro processo Ó Eita, aqui tô temperadinho, ó E as miquenas ficam no meu colo É mole isso? Tá ficando é mole mesmo, viu? Ó a coisa mais linda, gente Ui, potezinho, ó Ó, bem temperadinho Supimpinha, gente Olha Ó, gente Dá água na boca, pessoal, ó Hum Cheirinho bom Muito supimpinha, ó Vem, 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 viu? O arroz já tá aqui cozinhando no fogo, gente Ó Hum Ai, ai Maria não é fraca, não Quem disse que ela é fraca Ela, ó Hum, hum, hum Ó O dedinho Vou colocar o pulvo na verdade, né Ó Ó Aqui dentro Vou causar, né Eu tinha que mostrar a cor Tá aqui Agora Tá bom Vou fazer? É Já vai, neta Já vai Vou pegar a cebola aqui, ó Vou pegar a cebola aqui Vou colocar aqui, ó Fazer só uma passadinha, né Não vou deixar ela dourar, não Vou deixar aqui Aí tem uma cebola, né É Um pedaço É uma banda Uma banda de cebola, pessoal Muito simples, gente De fazer, ó Tá vendo? Fica delicinho Gostoso Mexulei as duas cebolas A roxa e a branca Ó, pessoal Tá vendo? Já vai tirar a cebola Eu não vou deixar a cebola dourar, não Vou colocar a cebola aqui Vou deixar ela dourar Tá dando uma passadinha, né Solta o cachorro, pananinha Ele vai cair no chão, raparela Vou pegar aquele peito aqui Deixa só a manteiga aí Tá dando um pouco Pra me jogar o peito Só que o peito eu não vou fritar, entendeu? Vou passar mesmo Vou dar uma passadinha nele aqui Não deixar ele dourar, não Tá aqui Agora eu vou pegar aqui, ó Vou jogar dentro da margarina Não tem manteiga? É margarina? Aqui, ó Vou deixar fritar a margarina, ó É só passar mesmo a margarina Só passar Não pra fritar, não Pra passar Pra depois fazer o molho A margarina Não foi no óleo não Foi na margarina Se tiver óleo de azeite No lugar da margarina Pode colocar o azeite Bom, minha gente Tá aqui Vou deixar ele passar um pouco aqui Chega aqui Ó, pessoal A margarina tá aqui, ó Ó Tá aqui, ó Agora eu vou pegar a cebola Vou colocar aquela cebola Eu não deixei dourar Só dei uma passadinha na margarina Vou colocar aqui também Tá aqui Aqui a porta Aqui agora eu vou pegar Tá aqui Tá melhorando Não temendo colocado Uma colher de farinha de trigo Ó, vou colocar aqui Ó Ó Ó, pessoal Vou colocar aqui Vou colocar mais um pouco Duas colheres, né? É Duas colheres rasas Ó Uma mexidinha aqui, ó A margarina e a cebola, ó E vou pegar Duas laranjas O suco da laranja E vou colocar aqui, ó Ó Rá pra janela aí, Lucinda Vou dar uma mexidinha Deixar aqui, ó Ó Vou até virar um Mingau Não virou esse migalzinho aqui? Ó Virou um migal, ó Agora eu vou pegar Vou desligar aqui o fogo Gente Eu vou usar mais duas laranjas Então foi quatro laranjas Vou colocar mais duas laranjas, ó Ó Aqui tem o suco de duas laranjas, gente Vamos fazer esse Esse creme aqui Ó, pessoal O arroz já tá aqui cozidinho Chega a tá soltinho, ó Coisa mais linda Ó Minhas missas aí, ó Pandora Ó O creme já tá aqui, ó Agora eu vou pegar Esse frango aqui já frito É válido, Luciana Não tá bem frito, não Agora eu pego ele aqui, ó Jogo aqui dentro, ó Oi, B Doce Ó, pessoal Dali, Luciana E pego aqui, ó Ó Vou colocar aqui, ó Gente, ó Bonito, ó Esse é o creme que eu fiz Ó, o creme com suco da laranja, ó Tá supimpa, gente Esse negócio tá no cheiro bom Tá aqui, ó Pessoal, ó Esse é só eu pegar um pouquinho Hum Tá muito lindo O arroz já tá cozido Ó, agora eu vou pegar Uma folhinha de coentro, ó Ó Vou pegar o creme aqui dentro, ó Aqui, ó Hum Olha como tá Tem que ter o coentro, né, gente Pra ficar supimpa Olha Tô bom Já tá pronto Vem, 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 vem Ó, ó, ó Pode vir O arroz já tá aqui, ó O arroz já tá aqui, ó Gente Coisa mais linda, pessoal Ó Agora, né, gente? Ó, pessoal Coisa linda que ficou, gente Ó Ó Foi isso Foi isso Nossa Ó Olha Vamos lá, né Ver se tá supimpa mesmo Tá quente, viu Muito quente Fazer um bequinho, né Pra sobrar Eu não sei ela, hein, ó A outra tá aqui, agoniada Vem, gente, ó Vem, ó Tá supimpa, ó Vamos ver aqui, né Tá supimpa Tá supimpa Vem Vem Uma delícia A mulher parece que tá escaminhada, gente Parece que nunca viu comida I don't believe Pessoal Foi isso aí Pessoal Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês gostem desse vídeo Assiste até o final Pra tá me ajudando A conseguir a 40 mil horas A 4 mil horas Que eu preciso muito, gente É Da ajuda de cada um de vocês E o vídeo Vou terminar por aqui Espero que vocês gostem Compartilha Com o colega Amigo Vizinho Gente Corre lá, pessoal Ó Bom, gente Muito obrigada por tudo, viu Vou finalizar esse vídeo por aqui Fique com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau 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 Tchau